Eu sou Eliane Kalfa, mestre em reiki, consteladora e terapeuta holística. E eu adquiri o curso de psicosomática das doenças do Fernando Freitas. E no momento que ele lançou esse curso, meu pai descobriu que estava com câncer. Então, foi onde eu me senti atraída para entender um pouco mais sobre as doenças. E com isso, eu ampliei muito a minha consciência e pude ajudar ele a ter as emoções. Por que estava levando ele a ter esse câncer e tudo mais. Ainda ele está passando pelo processo, mas já está com uma visão um pouco mais ampliada, diferente. Então, eu recomendo demais o curso da psicosomática com o Fernando Freitas. Porque, na verdade, eu consegui levar meu pai para um outro estado de consciência, meus clientes e eu mesma. Então, assim, sem contar que é super fácil a didática que ele usa, a linguagem e é isso.